Vitamina C, você costuma colocar todos os dias na sua alimentação, ingerir alimentos ricos de vitamina C? Não? Então, para que a gente tenha vitamina C no nosso organismo suficiente, todos os dias nós precisamos ingerir. Vou dar um exemplo, no mínimo 10 laranjas diárias. Por quê? Porque a vitamina C é uma vitamina que o nosso organismo não produz e ela não fica armazenada no nosso organismo. Então, digamos assim, se eu consumir, se eu chupei 10 laranjas hoje, amanhã eu preciso chupar de novo mais 10 laranjas para que o meu organismo possa ter a quantidade de vitamina C necessária diária. Então, veja a importância de a gente suplementar com a vitamina C, porque nós não conseguimos ingerir vitamina C suficiente todos os dias. Porque nós consumimos hoje, quando é amanhã, as vitaminas da vitamina C que nós consumimos hoje, amanhã já tem que repor tudo novamente. Então, veja a importância de nós suplementar com a vitamina C. Eu falo para você que a vitamina C Nutrilite é uma balinha mastigável e ela contém todas as vitaminas necessárias para complementar a nossa dieta no nosso dia a dia do consumo da vitamina C. Você vai, a gente se alimenta normal, vai chupar laranja, vai chupar fruta, vai comer alimentos que contém vitamina C, porém vamos chupar mais uma balinha dessa que é para suprir o restante das vitaminas que faltam no seu organismo. Por que é tão importante suplementar com a vitamina C? Eu vou ler algumas coisas para você dos benefícios da vitamina C, que é muito importante. Primeiramente, bom para o sistema respiratório pulmonar. Então, ela ajuda com o nosso sistema respiratório e com os nossos pulmões. Ela auxilia na prevenção de enfisema pulmonar. Olha só! Acalma o sistema nervoso. Olha se você anda meio estressado, ele ajuda também a acalmar o sistema nervoso. Ótimo para a criança a partir de 3 anos de idade, 3, 4 anos de idade. Ela vai aumentar a imunidade da criança, vai deixar forte com o corpo resistente, vai prevenir, vai auxiliar na prevenção de resfriado, de gripes. Então, o organismo da criança fica forte, assim como o do adulto. Ele ajuda também na limpeza do pulmão. E ele ajuda também... Sabe aquele pulmão escurecido? Por causa do cigarro? Quem está fumando? Se você que está aí assistindo é a fumante, lembre-se que todo cigarro faz mal para a saúde. Você sabe disso. Mas o vício é tão grande que muitas vezes a pessoa não larga o vício. Então, o que a vitamina C vai fazer? Vai ajudar para você também. Ele ajuda a fazer a limpeza do pulmão. Aquela parte escurecida do pulmão, que é causada pelo cigarro, ela ajuda a fazer a limpeza. Ela aumenta a imunidade do adulto e da criança, contém antioxidante e protege dos radicais livres. Olha só! Rejuvenesce a pele também. Por quê? Porque ela é um antioxidante. Ela ajuda na formação de colágeno, excelente para a formação do colágeno. Ela ajuda também para os radicais livres, que é a poluição, o estresse, para quem toma álcool também, quem fuma. Tudo isso é puloentes. E ele auxilia para ajudar a diminuir esses sintomas. E para a criança também, a partir dos 4 anos, é ótimo como eu falei. Ele auxilia também e protege a defesa do nosso corpo, que é aumentar a imunidade automaticamente, né? Ela ajuda na firmeza da pele e auxilia na produção do colágeno. Isso mesmo! Então, ela faz com que o nosso organismo, estimula o nosso organismo a produzir mais colágeno. Inclusive, não sei se você sabe ou não, a gente teve que ter treinamento para isso, pessoas até 28 anos, então, adolescentes, jovens até 28 anos, não se aconselham a consumir colágeno. Por quê? Porque o próprio corpo vai estimular. Então, no lugar de colágeno, suplementar com vitamina C, que vai ajudar o teu organismo a produzir mais colágeno. Assim como a gente também. Como eu falei, a proteína vegetal, tem um vídeo aqui no canal também que eu falo da proteína vegetal, ela auxilia também na formação do colágeno e a vitamina C também auxilia na formação do colágeno, deixa a pele mais bonita, mais radiante, previne, então, vai retardar o envelhecimento precoce. Ela ajuda também a prevenir sangramento na gengiva. Gente, isso é fato! Quem tem problemas de sangramento gengivais, crianças, vezes que costumam sangrar a gengiva, ou sai sangue do nariz, a vitamina C, ela auxilia para isso. Por que acontece isso? Provavelmente o organismo, o teu organismo, o organismo da pessoa, está com carência de vitamina C. E ao suplementar com vitamina C, ela vai ajudar para esse sangramento da gengiva, para esse sangramento no nariz também. Ele também auxilia para cicatrização, para qualquer ferida, machucado, auxilia para cicatrizar. Ela auxilia a reduzir o açúcar no sangue, ela auxilia também para produzir enzimas da juventude, claro, porque ela vai melhorar o nosso colágeno, vai melhorar também, vai ser antioxidante, ajuda para a pele, para tudo, né? Ela auxilia também na prevenção de varizes e rapturas dos vasos sanguíneos. Olha que interessante! Ela auxilia na prevenção de aneurismas top, ela auxilia na produção de hormônios, veja como é importante a suplementar com a vitamina C. ou comer 12, 10 a 12 laranjas todos os dias. A gente não consegue, gente. Então, veja a importância de suplementar. E isso é todos os dias. Por quê? É uma vitamina que não fica mais danada no nosso organismo. E nós precisamos repor todos os dias. E ninguém faz isso, não consegue. Então, a importância da suplementação. E lembrando que o suplemento da Nutriline, essa acerola aqui, é uma varinha masticável, vou mostrar aqui para você, bem fofa, é super saborosa. Você mastiga, chupa ela. Ela é excelente. Tem até um símbolo da acerola porque ela é produzida através da acerola. Inclusive, gente, a fazenda da acerola, da Nutrilite, fica aqui no Brasil, na cidade de Ubajara, no Ceará. É a maior fazenda orgânica, certificada orgânica do mundo na produção de acerola. Então, você pode pesquisar aí que vai ter mais informação. É a maior fazenda de produção da acerola orgânica certificada do mundo. Fica no Brasil. É da Nutrilite e fica em Ubajara. Então, eles fazem a vitamina C, né? Através da acerola verde. Por que da acerola verde? Porque na acerola verde, ela contém 100% da vitamina C. E já a acerola madura, ela contém só 50% da vitamina C. Aí, o que acontece? Eles utilizam a acerola verde, né? E é de vez, a loura, que nem diz o outro, loura ou de vez, para a produção da nossa vitamina C. E a acerola madura, eles acabam fazendo com que vire adubo novamente para passar nas lavouras. Então, isso é outro, é tema para outro vídeo. Outro vídeo. Mais interessante que nas fazendas, nas fazendas da Nutrilite, independente se é acerola, ou se é de alho, ou se é de outros ingredientes, de outras plantas, eles não contém pesticida, não contém, não usem venenos, não usem nada de químico nas fazendas. É tudo cultivado de origem 100% natural e de forma orgânica. E os nossos suplementos é de origem 100% natural. Não contém corante, não contém aromatizante. Então, quando nós ingerimos uma acerola dessa, ou qualquer suplemento natural, nós estamos ingerindo suplemento puro, produto puro para o nosso organismo. Porque o nosso organismo vai entender como um alimento. Porque todo o alimento, todo o suplemento natural, o nosso organismo entende que é alimento. E já o sintético, ele já não aproveita todos os benefícios, porque ele não reconhece como um alimento. E sim, um natural sim. Então, veja a qualidade. Você pode estar pesquisando mais sobre as qualidades da suplementação Nutrilite, que já está no mercado desde 1934, 85 anos no mercado. Vamos seguir. Nos benefícios, ela auxilia na prevenção do câncer do pulmão. Ela ajuda a eliminar sintomas da menopausa e impotência. Veja só a mulherada que está entrando na menopausa, como a vitamina C é interessante, é importante para a nossa saúde. Ela ajuda a diminuir o sintoma da menopausa. E se nós acrescentar mais a proteína vegetal da Nutrilite, fechou. É top, é top. Não vai dar aquele escalorão, vai diminuir os sintomas e também ajuda na impotência. Aí o homem, né, que é preciso daquela forcinha a mais, a acerola e o Daily Plus, né, da Nutrilite, é ótimo para isso também. Aqui no canal vai ter mais vídeos dos suplementos também, de um a um a gente vai ter. Fica atento, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, dê um like e vê que tem mais vídeos aqui no nosso canal falando do suplemento, falando de outros produtos também. E se você quer saber como você comprar direto de fábrica esse suplemento, essa acerola aqui, essa vitamina C ou qualquer outro suplemento da Emoe ou da Nutrilite ou produtos da Emoe, fica até o final do vídeo aqui que a gente vai estar falando como você comprar direto de fábrica a preço de custo, a preço acessível, tá bom? E também pode conversar com a pessoa que vai te enviar esse vídeo, ela também vai saber te orientar como você comprar, tá bom? Aguarda aí que a gente já vai falar mais. Outra coisa também que ela ajuda, ela é essencial para tratar de alergias, olha até para isso, alergias, resfriados, depressão, auxilia para depressão, ela auxilia para o diabetes, para diminuir o diabetes e as inflamações, claro, porque ela é um antioxidante, ela ajuda o nosso corpo na cicatrização também, ela ajuda na prevenção da infecção bacteriana e ela auxilia na absorção de ferros, então olha só, se você come um feijão ou come uma carne e suplementa com acerola, ela ajuda a fazer com que tudo que a gente ingerir de alimentação que contém ferro, o nosso organismo absorver mais aquele ferro. não está lembrado assim, quem já passou por isso vai lembrar, se você já teve uma anemia ou falta de ferro no organismo e você foi no médico e o médico passou um remedinho lá da farmácia para você tomar para recuperar o ferro no organismo, para melhorar a anemia, justamente ele não fala assim, toma esse remédio, mas se é possível toma uns copos de suco de limão ou um suco de acerola ou um suco de laranja, para quê? Ele não explica o porquê, mas para quê? É justamente para aquele remédio que você tomou que contém ferro, contém mais absorção no nosso organismo, no teu organismo, então a vitamina C, ela ajuda a absorção de ferro no nosso organismo. Sem mais delongas, então, se você quer adquirir esse suplemento aqui ou qualquer outro suplemento direto de fábrica, entre em contato conosco, aqui no vídeo, em qualquer lugar no vídeo, nas descrições, enfim, vai ter o nosso contato, vai ter um link que vai direto para o nosso WhatsApp e pode estar nos chamando que a gente conversa melhor, a gente explica para você como você comprar direto de fábrica a preço de custo e se você também tiver dúvida quanto ao suplemento, quanto a qualquer outro produto, pode estar nos perguntando e também se a pessoa te enviou esse vídeo, a pessoa que te enviou esse vídeo, o link desse vídeo, com certeza a pessoa também sabe falar sobre o produto, sabe falar como você adquirir, comprar direto de fábrica, então assim, vale muito a pena a suplementar e cuidar melhor da nossa saúde para a gente ter qualidade de vida, ter saúde, disposição, para a gente viver muito, muito, muito mais tempo com saúde e qualidade de vida, tá bom? Grande abraço a todos, nós vemos por aí nos próximos vídeos.